Pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de convidá-lo a entrar no meu site www.vandeir.com.br Lá se encontrarás de uma maneira bem organizada para facilitar seus estudos. É tudo de graça, não precisa se cadastrar, não precisa nada. É só entrar, curtir, se divertir e aprender. Lá tem vídeo-aulas sobre muitas coisas já, viu? Espero que você goste. E se der, pessoal, divulga aí para os seus amigos nas redes sociais. Tem meu Twitter, meu Face, quem quiser me acompanhar por lá. Fique à vontade, será um prazer recebê-lo. Se puder me ajudar divulgando o meu trabalho para vocês, eu agradeço muito. Sim, vocês me ajudam e eu ajudo vocês com as vídeo-aulas. Pessoal, vocês já sabem, né? O que é mega importante na conversão de unidades de volume. Já falamos isso em todas as vídeo-aulas, acredito, quase todas as vídeo-aulas. Muito bem, é o decímetro cúbico. O que tem um decímetro cúbico de especial? Um decímetro cúbico é igual a um litro. Ou seja, é a mesma coisa que eu escrevi decímetro cúbico ou litro, certo? Vamos relembrar o nome de todo mundo? Quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decímetro cúbico, metro cúbico. Decímetro cúbico ou litro, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Vamos ao exemplo de hoje, pessoal? Olha só que exemplo legal. 74.960 litros. Eu quero passar para metros cúbicos. Primeiro, tem vírgula? Não. Então, eu vou dar uma vírgula de presente para ele. E aí, olha só, não tem litros? Então, eu vou pôr a vírgula aqui em litros. E o que eu vou fazer? A vírgula eu sempre dou à direita, pessoal. Depois, o último número. E agora, eu vou completar. Sempre, olha, três números em cada casinha. 0, 6, 9. Aí, vem aqui. 4, 7. Certo? Lembra que eu falei que ele ia passar para o metro cúbico? Então, eu vou pegar essa vírgula e põe aqui no metro cúbico. Eu simplesmente apago essa outra vírgula aqui. Certo, pessoal? Ah, mas se eu quisesse passar para decâmetro? Muito bem, eu põe a vírgula aqui no decâmetro. Apago a antiga. E acrescento um zero aqui e um zero aqui. Não ponho mais dois zeros aqui, porque não faz sentido o zero à esquerda ficar zero, zero, zero vírgula. Não é verdade? Muito bem. Se eu quisesse passar para quilômetros cúbicos, eu simplesmente vim aqui e colocaria vírgula em quilômetros. Apagaria a vírgula antiga e faria a festa. Colocaria os zeros, completando sempre três em cada casinha. Certo, pessoal? Por hoje é só. Até a próxima videoaula. Um grande abraço.